Galera, estou aqui antes do vídeo pra pedir que você deixe o seu like galera E mais uma coisa, eu quero que você, você que torce pra um time brasileiro, comente qual time brasileiro é o seu time favorito E vamos lá, 2.500 joinhas, na verdade 3.000 joinhas, 3.000 joinhas é a meta pra vocês baterem hoje Eu quero que bata 3.000 joinhas pra sair vídeo novo da série Galera, lembrando que o meu canal sai vídeo às 11 da manhã e às 18 horas, que é às 6 Galera, não esquece de passar aqui às 6, que todo dia tá tendo vídeo às 6 e às 11 horas Não esquece, também não esquece de se inscrever no canal pra chegar nos 300.000 e eu fazer uma coisa especialíssima pra vocês Tamo junto, vai ser um especial muito top, fui! Galera, não esquece, também não esquece de se inscrever no canal Galera, 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 não esquece de se inscrever no canal Ae, caramba, boa, Bruncemo, ae, caramba, o Bruno, essa torcida é maluca, Bruno. Ae, caramba, os jogadores do United foram correndo de volta pro vestiário, yes, Bruno, vamos logo, velho, a gente tem que ir embora logo, mas pera aí, parece que aquele cara quer falar com a gente, hein, do jornal, vamos lá, vamos lá, com licença, por que, é, então, garotos, eu tenho uma pergunta pra vocês, pode fazer a pergunta, é, então, garotos, como foi o jogo hoje? É, um jogo bem difícil, porém, é, eu consegui entrar e dar a velocidade que tava precisando. É, foi bem legal mesmo, hein, e muitos, meus parabéns aí pro Júlio. Então, é, mais uma pergunta, Júlio, qual a sua resposta pra Ibrahimovic? É, é, tá falando do Ibrahimovic? Tá bom, é, eu não quero falar nada não, só acho que tua cara foi melhor pra gente, né, mas tudo bem, agora a gente tem que ir, obrigado. Vamos, vamos, Bruno, vamos, que a gente tem que comemorar com o povo, caramba, 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 ah, caramba, é o meu primeiro jogo aqui no Etihad Stadium, primeiro jogo na Premiere, que eu consegui fazer, hum, meu golzinho, e foi muito bom. Opa, muito bom, ainda bem que eu botei vocês em campo, quer dizer, vocês, Júlio. Ainda bem, né, mas, vamos lá, que a gente tem que comemorar isso aqui, é, é isso aí, caramba, boa, nossa, Bruno, meu Deus, foi muito top demais mesmo, uma ótima vitória. Very good, everybody, great victory, let's go, CD. Pessoal, se você tá vendo esse aviso, é porque você, talvez, ainda não esteja inscrito, então se você tá gostando do vídeo, e tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, estamos na campanha 300 mil inscritos, então clica nesse botãozinho de se inscrever, tamo junto, e também não esquece de deixar o joinha, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Sai aqui do ônibus do sítio, Bruno? Oi? Vamos embora que eu realmente Tô cansado Ai, muito sono Vamos pra casa, calma aí Calma aí o que? Eu acho que eu esqueci meu celular no vestiário Você nem levou pro jogo? Não, eu deixei aqui Estava carregando Você deixou carregando no vestiário Ai, ai, pelo amor Pelo amor dos meus netinhos Que eu nem tenho, hein Vamos lá pegar então esse seu celular Caramba, depois de uma vitória dessa Os torcedores do Manchester City estão bem felizes Caramba, a gente comemorou muito no ônibus, hein Meu Deus É, eu nunca pensei Bruno, esse é o primeiro jogo oficial nosso como profissional Dá pra acreditar nisso É, é verdade Ah, mas eu não consegui entrar, mas tudo bem, né Bruno, Bruno, se prepara No próximo jogo eu vou estar com a chuteira da Nike Tá, e você vai ver, filhão, você vai ver Eu recebi um comunicado Que a chuteira vai ser a Vapor Uma coisa assim o nome dela Eu não sei que chuteira é É, acho que é Mercurial Vapor Não sei, eu não lembro o nome Mas vai ser uma chuteira muito linda Eu até escolhi o modelo É, preto e dourado Eu quero ver como é que ela vai ser Ah, ai, ai Tá bom Ahn, vai lá pegar suas coisas logo, Bruno Que, ó, eu não vou entrar lá não Porque eu tô cansado, hein Tá bom Ai, ai E, ai, assistente, tudo bem? Bom, na verdade Acabei de consultar o lançamento do... Lançamento não O sorteio de grupos da Champions League Peraí Sorteio da Champions? A gente tá classificado Com certeza E o problema é que a gente caiu no grupo G Ahn, entendi Mas qual que é o grupo? Que time tem lá? Bom, importante que você saiba Que você vai jogar contra o Cristiano Ronaldo Peraí O quê? Sim A gente caiu no mesmo grupo que o Manchester United E também que o Real Madrid Peraí A gente caiu no mesmo grupo que o Manchester United? Bom, eu não sei direito Eu tô vendo aqui Mas eu sei que a gente caiu no mesmo grupo que o Real Madrid Bruno, a gente caiu no mesmo grupo que o Real Madrid Na Champions League E como é o Champions? Sim, um dos melhores times do mundo Não acredito Meu Deus Tá, tá bom, foco Acho melhor a gente voltar pra casa Ô Bruno Mais uma coisa Sabe o time do United que a gente acabou de jogar? Deixa eu ver Ah não O United, eu tô vendo aqui no meu celular Não caiu no mesmo grupo que a gente Ufa Porque senão seria mais um peso Mas caramba A gente caiu no mesmo grupo que o Real Madrid Caramba Mas calma aí Depois do jogo Você viu se o Ibra comentou alguma coisa de você? Eu não Ele não falou mais nada Eu acho que ele só fala isso como se fosse um personagem Pra zoar um pouco Entendeu? Pra brincar antes do jogo Acho que não é porque ele quente o saco mesmo Porque Ibrahimovic Ibrahimovic já sempre foi assim, cara Sempre foi Desde o começo da carreira dele Ele já é meio doidão Desde sempre Porque ele jogou em Barcelona Entre grandes times aí Vamos embora Ai, ai Caramba O que eu queria É que a gente tivesse caído num grupo tranquilo Sei lá Com times mais leve Mas não Tinha que ser o time O grupo do Real Madrid, né? Mas tudo bem Se bem que a gente não vai ser titular Mesmo nessa temporada tão 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 rápido, né? Mas tudo bem O bom é que eu consegui fazer o primeiro gol como profissional Minha primeira partida como profissional, Bruno E a próxima O próximo é você, Bruno Se você Não for Pelo amor de Deus, hein? Ah, eu vou dar meu máximo nos treinos Você tem que treinar muito Porque o Pepe Guardiola gostou de mim Porque eu treino muito bem É batidas de falta Então ele gostou, entendeu? Eu vejo esses treinos É, você vê não E também você participa de alguns, né? Mas, Bruno Deixa eu te falar a verdade É, de vez em quando Eu acho bom você Focar nesse centroavante Porque Pra você disputar o lugar Sabe quem tem? O Agüero E o Jesus Só Ah, é verdade É esse o problema Eu ainda consigo me destacar Porque me deram camiseta 7 Porque parece que venderam o jogador lá Por isso que eu roubei a posição dele Então pra mim já tá mais tranquilo Mas, Bruno Vamos logo Porque A gente tem que descansar Porque a semana vai ser longa Bora Tchau Tchau